Meu nome é Débora, eu sou a mãe da Maia. Graças ao curso, a gente tem levado essa fase dos 100 primeiros dias um pouco mais leve, tirando as dificuldades de letra, pois a gente sabe que muita coisa que está acontecendo é normal. Eu super indico o curso, foi o melhor item do nosso enfioval. Antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas para essa jornada Mãe de Primeira Viagem. Nessa aula, você vai receber um mapa com tudo aquilo que você precisa fazer pelo seu bebê nos 100 primeiros dias de vida dele. Mas antes, se você ainda não viu as últimas aulas, faça isso assim que acabar essa aula. Acompanhe o conteúdo de hoje, depois você vai lá e assiste o que faltou. Na primeira aula dessa série, eu mostrei qual é a única estratégia que se aplicada corretamente é suficiente para resolver qualquer dificuldade no cuidado do seu bebê. Na segunda aula, eu dei orientações práticas para o seu bem-estar na gestação, para a compra do enxoval e para o dia do parto. Orientações que podem acabar com suas preocupações, com certeza poupar o seu tempo e economizar o seu dinheiro. Agora, se você está acompanhando a jornada e já viu os primeiros episódios, pegue aí o papel e a caneta e vamos anotar. Chame o seu parceiro ou marido para participar, porque eu vou te dar um mapa com tudo aquilo que você precisa durante os 100 primeiros dias de vida do seu bebê. Então, vamos lá que eu vou explicar. A primeira parada na nossa construção do nosso mapa é a amamentação. Algumas mães não vão ter dificuldade alguma nessa fase. A pega vai acontecer muito rapidamente, o bebê vai ganhar peso, vai mamar bastante e vai dormir por horas seguidas. Outras mães vão ter maior dificuldade, seja pelo formato do bico, o mamilo pode ser invertido, um pouco mais achatado, um pouco mais plano, seja por não saber a forma correta de fazer a pega. Muitas mães não sabem, mas esse é um ponto muito importante. Na maioria das maternidades, a alta que o seu bebê vai receber após o parto está relacionada, sim, com a amamentação e o ganho de peso do recém-nascido. Muitas vezes eles não vão te liberar porque isso não está adequado. Por isso é bem importante que você já saiba e já se prepare. Como se preparar para amamentar? É super importante que você saiba como é fazer a pega correta, o que é uma pega adequada. Quais são as posições possíveis para amamentação? O que fazer se você tiver dificuldade para amamentar? Como solucionar esse problema? Como aumentar a produção de leite materno caso esse seja um problema para você? Enfim, tudo aquilo que você puder entender sobre esse assunto antes do parto, muito melhor. Na hora que o bebê nascer, a sua dedicação e tempo vão ser para ele. Acho que é difícil, e é que você tenha tempo de ficar aí pesquisando e estudando no meio desse monte de novidade. É muito importante que você se prepare e antecipe esses problemas. O leite materno é o alimento mais completo, não tenho nem dúvida disso, do bebê nos primeiros meses de vida. Por isso, priorize a sua amamentação. Se for possível, faça até uma reserva para investir em uma consultora de amamentação para que ela te ajude nos primeiros dias do seu bebê. Somente no último caso, você deve recorrer à fórmula, quando ela de fato é necessária. Fique tranquila, porque tem muita técnica que vai te ajudar a você amamentar de forma tranquila. Dê o peito sempre que o bebê demonstrar sinais de fome. Mas lembre-se que nem todo choro é fome. Usando a técnica da observação, sobre a qual falamos na primeira aula, essa leitura do bebê vai começar a ficar mamão com açúcar para você. Mas enquanto você ainda não tem a prática, use o relógio como o seu aliado. Uma mamada que dura em torno de 40 minutos a 1 hora, cerca de 2 horas, que o bebê acabar, ele vai querer mais. Então é normal que esse intervalo seja mais curtinho. Essas mamadas, elas podem durar aí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. O que vai mostrar para a gente que esse bebê está satisfeito são os sinais que ele dá. Tá relaxado pós-mamada, tá com a carinha satisfeito, adormece, fica molinho. Todos esses são sinais de que ele está fazendo uma boa mamada. Além disso, a gente vai observar as fraldas. Será que essas fraldas estão cheias de xixi? Será que ele está fazendo cocô adequadamente? Todos esses fatores são importantes para a gente avaliar se esse bebê está mamando bem. É muito importante que você saiba essas técnicas antes mesmo dele nascer. Depois, é claro, você vai precisar fazer alguns ajustes individuais de você com o seu bebê. Mas é importante que você já se prepare para que você não caia em nenhuma armadilha desnecessária. Agora vamos avançar um pouquinho na nossa jornada pós-parto. A segunda parada é na higiene do bebê. Pensa que o seu filho ainda é bem sensível em todos os sentidos. Tem a cabecinha ainda em formação, o pescocinho ainda meio molinho. E a única forma de comunicação dele é o choro. Enfim, o seu bebê é totalmente dependente. E por isso, toda a saúde dela precisa ser ao máximo garantida e fornecida por você. Por isso, lave as mãos todas as vezes antes de tocar nele e escolha os produtos certos. De preferência, aqueles hipoalergênicos e os mais naturais possíveis. Ah, e diga para todo mundo que for te visitar também para lavar as mãos, para não beijar o rosto do bebê e nem as mãozinhas. Você e seu marido podem fazer isso sem dúvida nenhuma. Além disso, a limpeza do cordão umbilical também é um ponto de atenção. Existem muitas mães que colocam pós de café, picão, moeda, enfim, várias coisas para evitar a hernia umbilical e evitar aquele umbiguinho saltado. Na verdade, essas outras práticas são apenas mitos e podem acabar causando uma infecção no umbigo, que é uma doença muito grave. Além do cuidado com o umbiguinho, na hora de trocar a fralda do seu bebê, limpe bem o bumbum, de preferência com algodão e água. Se você puder, evite os lenços umedecidos. Só use em casa de necessidade, caso você vai sair de casa. Além de ter uma suavidade muito maior para a pele sensível do seu bebê, ele não tem substâncias que podem, provavelmente, causar alguma alergia. O próximo ponto do nosso mapa é o sono do bebê. Crie um ambiente tranquilo e seguro para o seu bebê dormir, principalmente à noite. Mesmo que ele acorde bastante nos 100 primeiros dias, ele vai precisar aprender aos poucos a diferenciar o que é dia e o que é noite. Por isso, crie uma rotina específica para cada um desses períodos. No início da noite, dê um banho bem quentinho, coloque o macacãozinho confortável, evite a luz branca, dando preferência à luz vermelha ou à luz mais amarelada. Nunca direto no rosto do seu bebê para não interferir no sono. Muitos estímulos, como a luz azul das telas, podem confundir o seu filho e fazer com que ele permaneça por mais tempo ainda, trocando o dia pela noite, que isso interfere na produção hormonal da melatonina. Além da questão da iluminação, alguns subterfúgios, como o suado ou o charutinho, podem ajudar a conter o reflexo de moro e fazer com que o seu filho durma por mais tempo. O bebê precisa de sono para o seu desenvolvimento e crescimento saudável. Por isso, crie uma rotina que promova um sono tranquilo, mesmo que nessa fase ele ainda não durma a noite inteira ou que provavelmente não vai dormir. É biológico, o bebê vai acordar. Mas você pode trabalhar nisso desde já para que o sono dele seja restaurador e o seu também, para que você acorde aí com disposição para enfrentar mais um dia de cuidar de um bebezinho pequeno. A última parada na rota que estamos traçando para o seu pós-parto é o desenvolvimento do seu bebê. Lembre que nos 100 primeiros dias, ele é um ser basicamente fisiológico. As maiores necessidades dele giram em torno de comida, do sono, da temperatura, do cocô, do xixi, dos gases, enfim. Tudo isso é muito físico. Mas é uma realidade física ainda bem imatura, né? Por isso é importante que a gente estimule e interaja do jeito certo com esse bebê. Converse, cante, faça muito contato visual com ele. Nada chama mais atenção de um bebê nessa fase, nessa fase de recém-nascido, do que o próprio rosto humano. E isso já foi comprovado por inúmeros estudos científicos. Estimule o desenvolvimento motor e sensorial através de atividades super simples, como por exemplo, proporcionar para eles momentos do tummy time, que é o famoso barriga no chão. Colocar ele num tapetinho de barriga para baixo, colocar alguns brinquedinhos em volta dele. Você pode também massagear os pezinhos e as mãozinhas quando você estiver trocando, expor a bichinhos de diferentes tipos de textura. Incentive sempre o movimento livre, né? Fazendo isso, seu bebê vai se desenvolver bem rapidamente e vai alcançar um bem-estar com qualidade de vida melhor. E eu tenho certeza que a sua conexão com ele também será ainda mais profunda. Esses são os quatro principais marcos do mapa que vai te orientar ao longo dos 100 primeiros dias. Você tem inúmeros materiais para pesquisar na internet, mas tente priorizar aqueles que têm um embasamento científico e que foram inscritos por profissionais sérios. O que costuma acontecer em 99% das vezes na internet é que os artigos de blog não costumam ser escritos por esses profissionais. No geral, os redatores são contratados para fazer, para dar dicas, né? Que nem sempre seguros que vão atrair um volume grande de leitoras. Então, tome bastante cuidado com isso. Com uma grande massa de gente transitando no site, é possível vender espaço publicitário para as marcas de itens infantis e outros patrocinadores. Então, muitas vezes esses artigos são enviesados. Mas como eu falei, eu não sou representante comercial de nenhuma marca. Eu sou uma médica pediatra e que tem o compromisso estrito com os bebês que eu cuido e as mamães que eu oriento. Eu decidi entrar na internet justamente para dar aos pais dos bebês que eu atendia no consultório uma fonte confiável de informação. Não era possível falar tudo o que eu falo em uma consulta médica. Ao invés de se formarem com redatores que entendem mais de marketing do que de cuidado com o bebê, as mamães podiam se informar comigo mesmo, com as recomendações, sem qualquer conflito de interesse. À medida que a busca pelos meus conteúdos foi aumentando, o meu consultório ficava cada vez mais cheio, eu não conseguia mais atender todo mundo que me procurava, e as mães que queriam um acompanhamento mais próximo para o seu filho começaram a me procurar, mesmo sem eu tendo vaga no consultório. Mas esse atendimento não era nada barato, né? Eu conseguia já colocar o valor da minha consulta de hoje, ela está em torno de 600 reais. Eu sei que esse não é um valor acessível. Como se não bastasse, ainda tem o outro fato limitador, né? Que é o tempo. Apenas as mamães que podem vir até Campinas ou fazendo consulta online, né? Aquelas que querem seguir mais de perto, conseguem ser atendidas por mim. E percebe toda dificuldade, tanto de investimento quanto de logística, para ter o meu acompanhamento? Detalhe, mesmo algumas consultas não seriam suficientes para cobrir todo o conteúdo que você vai aprendendo no curso. Isso eu tenho certeza. Poderia falar aqui por horas na consulta e eu não conseguiria cobrir tudo que está lá dentro. Por isso mesmo que ele foi criado. Ah, e um ponto importante que eu preciso falar. O curso não substitui consultas médicas, obviamente. Por isso, não deixe de levar o seu filho para acompanhar como pediata. Mas eu tenho certeza que se você fizer o curso e já chegar no pediata com essas informações, as suas consultas serão para tirar dúvidas pontuais, serão para te tranquilizar em relação ao exame físico, coisas que você está vendo ali de errado com o seu bebê, mas serão muito mais tranquilas e com muito menos dúvidas do que se você não tivesse se preparado para esse momento. Pensando nisso, eu, doutora Ana e doutora Ruane, pediatra convidada do Criando Sem Crise, decidimos montar um curso chamado Os 100 Primeiros Dias. Neles, concentramos o conhecimento que adquirimos depois de milhares de horas de atendimento materno infantil, aqui no consultório e em casa também com os nossos filhos. Dessa forma, você tem todo o conhecimento que precisa da gestação aos primeiros 100 dias de vida do seu bebê em um só lugar. Deixa eu te explicar um pouco sobre o curso para você entender como que a próxima turma vai funcionar no detalhe. Todo o curso foi estruturado em formato de trilhas. Isso mesmo, trilhas. Mas como assim, né? O que você está falando? Bom, vamos supor que a sua dúvida seja sobre amamentação. Como se preparar para amamentar, quais as posições que você pode colocar o seu bebê, como fazer a pega de forma correta, como ordenhar o leite, como armazenar para o retorno ao trabalho, o que fazer em caso de mastite, de fissuras, de complicações, enfim. Tudo que você precisa saber sobre a amamentação vai estar reunido dentro de uma trilha, com início, com meio e com fim. A ideia é que você estude esse conteúdo e saiba exatamente o que fazer na prática. Vamos cobrir todos os principais conteúdos que você precisa saber. Além da trilha de amamentação, nós temos também a trilha da gestação. Lá a gente vai aprender um pouquinho sobre quais são os principais nutrientes para garantir a saúde e bem-estar do seu bebê. Vamos falar também sobre vias de parto, vamos falar sobre alimentação, sobre hábitos de vida saudável, sobre como evitar a diabetes gestacional, quais os tipos de atividade física que você pode e não pode fazer durante a gestação, como escolher o seu obstetra, como escolher a sua equipe médica e muito mais. Já a trilha Montando Enxoval, você vai receber dicas práticas extremamente detalhadas de como montar o enxoval do seu bebê de forma prática e econômica. Durante as aulas, eu mesma vou lá no quartinho do meu filho mostrar o que eu comprei para o nascimento dele e eu explico item por item do que vai ser útil aí para você. Eu também falo em detalhes tudo aquilo que você não deve comprar, como montar o trocador, quais os produtinhos que eu utilizei, o que colocar dentro da mala da maternidade e diversas outras orientações. Na trilha Plano de Parto, você vai aprender como montar o documento que detalha todos os seus desejos para o seu grande dia. Você vai aprender quais são os cenários que precisa considerar para ter ali o seu plano B caso necessário, como receber um recém-nascido e quais são os principais testes de triagem e as coisas que vão ser feitas ali durante a recepção do recém-nascido. No curso Sem Primeiros Dias, também teremos uma trilha SoniRotina, onde você vai entender como funciona a dinâmica de sono do seu bebê nessa fase da vida, como montar uma rotina para que ele durma bem. Vai descobrir também como fazer o seu filho dormir melhor e quais são os recursos que você pode utilizar para ajudá-lo a dormir rapidamente e por um tempo ainda maior, o que a gente chama de ajudantes do sono. Na trilha Choro do Bebê, nós vamos falar como você faz a leitura mais precisa possível a respeito do choro. Você deve dar chupeta, não deve? O que fazer em caso de cólica? Como que funciona a técnica de massagem para eliminação dos gases? Já na trilha Higiene e Cuidados, nós vamos fazer um caminhão de informações confiáveis para você consultar sempre que precisar. Banho de banheira, banho de balde, banho de forô, como limbar o umbiguinho, como prevenir assaduras, como cuidar das lesões de pele, como identificá-las, o que saber, o que fazer nesses momentos, né? A gente vai ensinar como lavar a roupa do bebê, se tem que passar, se não tem, qual sabão utilizar, o que é e como fazer uma lavagem nasal. Isso aqui é só uma parcela de tudo que tem nessa trilha. E ainda tem muito, muito mais. Esse é o tipo de trilha que você vai consultar várias vezes ao longo dos primeiros meses de vida do seu bebê. Eu não sei em qual fase da gestação você está, ou se acabou de ter o filho, se o seu filho acabou de nascer. Mas eu posso te garantir uma coisa, os 100 primeiros dias é o custo que vai te salvar na hora do apuro. Eu digo isso com conhecimento de causa. Oi pessoal do Criando Sem Crise, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou o pai da Maia. Pra mim foi que eu saí do papel comum e fui pra uma parte mais ativa na criação da minha filha. E isso me deixou muito contente, muitas coisas que estavam acontecendo com ela, eu sabia que estava acontecendo, eu sabia que aquilo era normal e com as informações que eu obtive do curso. E o que mais você vai receber? Nos 100 primeiros dias você também terá uma trilha pensada para o desenvolvimento do seu bebê. Nessa trilha eu vou falar sobre os saltos do desenvolvimento, quais os brinquedos para cada faixa etária, como estimular de maneira correta e eu também vou trazer um conteúdo exclusivo sobre Thumb Time. Essa trilha tá imperdível. A gente tem também a aula do bebê e o pediatra, onde eu vou te dar um roteiro exato de quais as vacinas o seu filho precisa tomar no primeiro ano de vida e a diferença do SUS e do particular. Tem aula sobre quando levar ele no pronto-corro e tem aula sobre suplementação vitamínica adequada. Esse é o escopo completo do curso 100 primeiros dias. Infelizmente eu vi muitas mães que preferiram se arriscar sozinhas, sem orientação de confiança, porque quando tiveram a chance de garantir o seu acesso ao curso, simplesmente não o fizeram. E como é um curso formado por turmas, as inscrições ficam fechadas de tempo em tempo. Eu não quero que o mesmo aconteça com você. Por isso, aperte agora o botão que tá logo abaixo desse vídeo e entre pra nossa lista BIC. Nela você vai receber um link de inscrição com prioridade. Uma prioridade que vai ser crucial pra você receber os presentes que a gente preparou para as primeiras alunas, pras alunas que forem mais rápidas. Dá só uma olhada no número de visualizações que tivemos somente na primeira aula dessa jornada. Agora, veja, só o tamanho da base de interesse que temos no nosso curso. São literalmente milhares de mamães disputando uma vaga e apenas aquelas que estiverem preparadas vão levar, sem nenhum custo adicional, uma série de presentes que a gente preparou pra vocês. As matrículas vão abrir na segunda-feira, às 8 horas da manhã. É bom você colocar o seu celular para despertar uma ou duas vezes se for preciso. E quais serão esses presentes que a gente vai oferecer? As 10 primeiras mamães que garantirem a vaga nos 100 primeiros dias vão receber um presente especial, pensado pro seu bebê, personalizado pro seu bebê. Estamos falando de um sling que vai te dar pra cidade pra fazer as atividades do seu dia a dia enquanto o seu bebê descansa tranquilamente. A famosa soneca garantida vai chegar aí na sua casa. Esse sling será personalizado com o nome do seu filho. É o nosso presente pra você que já decidiu entrar no curso e não quer passar apuros típicos de mamães de primeira viagem. Mas não para por aí. A gente sabe o quanto esse sling vai ser concorrido. Por isso a gente decidiu dar outro presente pra 50 primeiras mamães que se matricularam. Estando entre as 50, você vai levar pra casa a caderneta Criança em Crise. Ela segue o padrão do Ministério da Saúde e será o seu documento de cabeceira durante toda a infância do seu filho. Pra 50 primeiras alunas, eu mesmo vou escrever uma dedicatória especial à mão pra você que será nossa aluna. Eu quero que você guarde esse presente com todo carinho. Porque ele foi desenhado pra gente usar aqui na prática, no consultório, com todas as vacinas, com todos os pesos, etc. Além desse presente, nós vamos mandar pras mães que forem rápidos. A gente ainda tem um presente pra 100 primeiras inscritas. Garantindo uma das 100 primeiras vagas, você vai receber o acesso exclusivo ao Círculo Mater. Que é um grupo de mães que temos no Telegram, onde você vai poder conversar com outras mães de primeira viagem, trocar informações, pedir dicas práticas, recomendações de profissionais, recomendações de marcas, dividir promoções, até mesmo de fraldas, ou mesmo marcas que algumas mães estão usando e que podem ser muito úteis pra você. Eu posso te dizer que um grupo de apoio faz total diferença. E geralmente, esse recurso só está disponível pra pacientes que pagam caro por um acompanhamento médico. Ah, eu quase ia me esquecendo. As mães que forem membros desse seletivo grupo terão um encontro mensal comigo e com as médicas do Criando Sem Crise. É um grupo ao vivo em que você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas e dificuldades durante a maternidade podem ser solucionadas nesses 6 encontros online que a gente vai ter. Doutora Marina, mas eu não consegui ser uma das 100 primeiras e eu também recebo algum presente? Será que sobrou alguma coisa pra você? Não se preocupe, eu sei o quanto é difícil ser uma das 100 primeiras. Normalmente, as vagas esgotam super rapidinho. Afinal, só nas aulas gratuitas da jornada mãe de primeira viagem, nós já batemos algumas milhares de visualizações. Por isso, eu também separei alguns presentes pras mamães que não estarão entre as 100 primeiras. Deixa eu te apresentar, então, o primeiro desses presentes. Eu chamo esse presente de Kit Mamãe Bem Cuidada, que é um conjunto de materiais didáticos especialmente desenvolvidos pra tornar a sua maternidade mais tranquila e mais prazerosa. Dentro desse kit, você vai ter acesso a 3 aulas super especiais com profissionais renomados. A primeira aula é a aula de autocuidado no pós-parto com a consultora de moda, a Roberta Milanese. Ela vai te proporcionar dicas valiosas pra se cuidar mesmo nos dias desafiadores do puerpeio. Na aula especial Baby Blues e Depressão Pós-parto com o Dr. Rafael Gomes, um psiquiatra integrativo, vai compartilhar estratégias eficazes pra lidar com as questões emocionais tão comuns entre as mamães. E eu não poderia deixar de fora a aula especial de quem é a doula e qual é o seu papel, ministrada pela experiente fisioterapeuta e doula Andréla Vasconcelos, que foi a minha doula. Nessa aula você vai entender qual é o exato papel da doula e como que ela pode auxiliar você em todo o processo da gestação e principalmente no momento de parto. Além dessa caixa de presentes maravilhosa que você vai poder acessar de forma 100% online lá na plataforma do grupo, eu também vou te dar um segundo presente especial, que a gente chama de Box Vida Prática. Ele inclui alguns e-books especialmente criados pra facilitar o seu dia a dia. São coisas práticas, orientações práticas que você já vai conseguir aplicar aí. E o que tem nesse box? O primeiro item é o guia do quarto seguro, que vai te ajudar a reduzir a quantidade de itens de enxoval, priorizando a segurança do seu bebê. O segundo item é um guia de iluminação adequada pro sono, onde eu vou trazer dicas valiosas pra criar um ambiente propício de descanso pro seu pequenininho aí. O terceiro item é um guia de prevenção de ocidente, super importante, que vai te fornecer informações práticas pra evitar situações de riscos aí na sua casa. Ah, e a gente não poderia esquecer do checklist do choro, que é uma ferramenta essencial pra te ajudar a compreender as necessidades do seu bebê. Com esse guia prático, você vai ter mais confiança pra identificar o que está por trás desse choro e como agir de forma rápida e adequada, sem entrar em pânico de forma desnecessária. E pra que você tenha uma experiência ainda mais proveitosa no curso, desenvolvemos o Guia Rápido de Sobrevivência. Ele é um manual de consulta rápida e vai te auxiliar nos momentos de apuro, oferecendo orientações práticas pra situações mais urgentes. Então você vai lá, consulta e já sai sabendo o que fazer. Além disso, ele vai indicar qual aula você deve assistir, caso você precise se aprofundar em algum tempo específico, economizando o seu tempo e proporcionando uma melhor experiência no curso. E pra coroar toda essa entrega desse box, a gente ainda tem o manual Mãe de Primeira Viagem. É um material robusto, bem denso, que sintetiza todo o material do curso. É um grande resumão, que você pode tê-lo no celular e acessar os conteúdos que precisar, quando e onde quiser, sem gastar a banda larga do seu celular, sem parar na rua pra assistir as aulas. A entrega do curso 100 primeiros dias está realmente surreal. Ao todo, você vai levar trilha pras gestantes, a trilha montando enxoval, trilha plano de parto, trilha amamentação, trilha sono e rotina, trilha o choro do bebê, trilha higiene e cuidados, trilha desenvolvimento do bebê, trilha o bebê e o pediatra. Três aulas, autocuidado no pós-parto com a Roberta Milanese, aula de baby blues e depressão pós-parto com o Dr. Rafael Gomes, aula de quem é a doula e qual o seu papel com a Andréia Vasconcelos, guia do quarto seguro, checklist do choro, guia de iluminação adequada pro sono do seu bebê, guia de prevenção de acidentes, guia rápido de sobrevivência, manual mãe de primeira viagem. Se cada trilha dessa fosse uma consultoria, você teria que investir em média 700 reais por cada uma, totalizando 6.300 reais pelas nove trilhas. Se cada aula custasse o ingresso de uma palestra, mais ou menos uns 100 reais, você já teria mais de 300 reais pra investir. E se cada um dos guias ou manual fosse vendido por um preço médio aí de 40 reais, você teria que investir mais de 240 reais. Somando tudo, a gente tá falando de um investimento de 6.840 reais. Detalhe, da consultoria e da palestra, você só levaria as anotações. Nos 100 primeiros dias, você pode assistir quantas vezes você quiser. Por isso, eu confio plenamente o que valeria um investimento. Esse valor em troca de uma maternidade muito mais leve, muito mais descansada, com um desenvolvimento saudável e seguro pro seu bebê. Isso não tem preço. Mas essa certamente não será o preço, apesar de que não possa fugir muito dessa média. Afinal, não dá pra negar que esse é um material que toda mãe de primeira viagem deveria ter em mãos enquanto o seu filho for recém-nascido, enquanto você estiver se preparando pra chegada dele. E é por isso que eu quero pedir que de hoje até a próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, você se prepare. E esteja pronta pra garantir a oportunidade de ser acompanhada por mim e pela minha equipe, com apoio e orientações de confiança sobre tudo o que você precisar. Eu sei que ainda tem diversas dúvidas que eu ainda não respondi, como preço, formas de pagamento, acesso à plataforma e várias outras coisas. Mas fique tranquila, pode ficar tranquila. Eu vou responder tudo isso na segunda-feira. Saiba apenas que eu vou cobrar um preço muito justo e que o material que você vai receber corresponderia a pelo menos 6 consultas particulares aqui comigo. A única coisa que você precisa fazer agora é apertar o botão abaixo e entrar no grupo VIP. As mães desse grupo VIP vão receber o link de inscrição antes de todo mundo. Por isso, a melhor forma de você garantir os 3 primeiros presentes que eu te expliquei aqui nesse vídeo é entrando no grupo. Se você estiver lá, se você pode garantir, os bônus antes de todo mundo. Então, eu te vejo lá. Um grande abraço.